Olha que sorte a minha Olha que coisa mais linda Olha aqui Quem é esse? Um círculo de Odoro Que vai depois desenhar uma foto Olha, eu vou mostrar agora O da Melinzinho Agora olha o da Melinzinho Deixa eu mostrar, vai Ai, que coisa mais Tem a tela Que linda, deixa eu mostrar Olha Ela tinha pedido flores Olha que lindo Olha, olha Olha Que isso, querida A roupa estava aberta Não, e olha E o negócio foi o espelho me entregando Oi, Bibi Tudo bem? Uma vez em São Paulo Bibi Bá A minha dupla Bá Bí Bí Bá Gente, aí olha só Trabalhamos com opções Trabalhamos com opções Entendeu? Olha aqui, ó Trabalhamos com opções Com certeza Trabalhamos Sim, trabalhamos com opções Olha lá Hoje eu vou fazer até enquete Até uma enquete Pra vocês escolherem Ajudarem a gente a escolher Isso aqui é muito Bibi Isso aqui, gente As bolinhas? As bolinhas Olha Já tô de bonita Já tô de linda Já temos pele Já temos Oi, gente Já temos E Isa chegou Reclamando Não Narrando os fatos apenas Narrando fatos E olha Ela veio contando Gente, criança tem umas coisas muito legais Ela falou Tá no voo Sim E daí Ela disse Olha que coisa mais bonitinha A criança fala como é que é Você mora onde? Na minha casa Você estuda onde? Na minha escola Você veio de onde? Lá longe É muito fofo, gente Essas coisas de criança eu amo Mas então Já tô aqui, ó Pronta Já temos pele Já temos pele Já temos um quase cabelo, né, Dan? Sim Pedro Vocês vão ver o resultado Vai ser lindo Ó Já tô aqui Sobrancelha agora Olha Estou quase pronta Bem maravilhosa Gente, inclusive eu vou mostrar pra vocês Eu tô aqui em São Paulo Por quê? Pra um lançamento incrível da Avene Que vocês sabem que eu sou embaixadora com o maior orgulho Da marca Uma marca que eu amo Que eu sou consumidora há muito tempo E agora também embaixadora Olha aqui, ó Isa Bibi Bá Olha aqui, ó Pedro Esse é o meu quarto, inclusive Olha só Mostrando os bastidores Lindíssimo esse quarto, hein? Lindíssimo, maravilhoso Eu não posso contar muito mais Não posso dar muito spoiler Mas eu vou mostrar pra vocês a minha noite de hoje Num evento muito incrível de lançamento da marca Vocês vão poder acompanhar E o look Inteiro, lindo E olha Olha esse detalhe desse brinco Que eu amei E esse anel É um só, tá vendo? Ó É um só E esse Que coisa mais linda Prontinho Pra uma noite muito especial E o sapato é o que eu tinha mostrado pra vocês, ó Tá vendo? Olha que coisa mais linda Tô muito apaixonada por esse look Todo perfeitinho Bora pra uma noite bem especial com a Avene E olha que coisa mais linda E olha que coisa mais linda E olha que coisa mais linda E olha